Estamos de volta com mais experimento e galera, seguinte, eu nem preciso falar pra vocês sobre a parte histórica de Brasil e Portugal, acho que todo mundo sabe, né? Bom, mas o que eu resolvi fazer pra esse experimento? Eu juntei as duas seleções e formei uma só, então eu fiz uma nova seleção de Brasil e Portugal com jogadores das duas seleções. E com essa seleção eu vou botar ela na Copa do Mundo de 2018 e nós vamos ver como ela vai sair. Será que Brasil e Portugal juntos, se fosse um país hoje, eles conseguiriam ganhar uma Copa? Bom, fica no vídeo até o final que você vai ver. Mas antes de eu mostrar pra vocês a Copa do Mundo e também os jogadores dessa seleção de Brasil e Portugal, eu quero que você deixe o like. A meta de like pra esse vídeo é 20 mil, então vai lá agora, já mete o dedão no like, se inscreve no canal também e agora vem junto pra mais um experimento top, hein? Então tá aqui galera, eu botei os jogadores de Brasil e Portugal no Real Madrid, olha só a classificação desse time, ficou 88 de ataque, 83 de meio e 85 de defesa, ficou muito forte. Então pra começar aqui, na ponta esquerda não poderia ser outro, tem que ser o Neymar, né? De centroavante eu botei o Cristiano Ronaldo, imagina esse ataque aqui, né? Cristiano Ronaldo e Neymar. E na ponta direita ficou o Bernardo Silva. Eu poderia botar aqui o Willian do Brasil, mas eu acho o Bernardo Silva melhor. E de reserva, eu botei nem o Willian na verdade, eu botei o Malcom, porque pra mim o Malcom tá jogando melhor do que o Willian atualmente, então o Malcom roubou a vaga aqui do Willian nessa seleção nova. De meio campo a gente tem o Coutinho, eu sei que o Coutinho é ponta esquerda, mas se você olhar a posição dele aqui no FIFA também, como você tá vendo aqui agora, ele é meio campo central. E essa posição aqui é meio campo central, então o Coutinho aqui cairia como uma luva. E de volante temos Casemiro e de outro volante que temos o Danilo Pereira de Portugal, que joga muito também. Na lateral esquerda temos o Marcelo, não poderia ser outro, porque o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo pra mim. Eu botei o Pepe aqui na zaga pra dar, né? Pra ter jogadores portugueses também, o Marquinhos também como titular e o Daniel Alves. E pra fechar no gol é o Ederson. Agora a reserva a gente tem Gabriel Jesus, Gelson Martins, Malcom, João Mário, Lopes que é português, Fabinho, Thiago Silva, André Gomes, Semedo, Alexandro e Miranda. Então como vocês podem ver, eu mesclei bastante jogadores de Brasil e Portugal pra ficar legal, pra ficar um negócio assim realmente praticamente meio a meio. Bom, agora a gente vai pegar a seleção de Brasil e Portugal e vamos botar na Copa do Mundo 2018. Lembrando vocês que tem algumas limitações. No FIFA 2018 não tem todas as seleções que estão na Copa da Vida Real, então eu tive que botar outras aí só pra nós conseguir fazer o torneio. Bom galera, já estamos aqui na nossa Copa do Mundo da Rússia então. Real Madrid, que é Brasil e Portugal, está no grupo A, como vocês podem ver, com Peru, Rússia e Austrália. Eu vou passar aqui rapidamente os outros clubes pra vocês darem uma olhada. E como eu já falei pra vocês antes, algumas seleções realmente não estão aqui, porque não tem no FIFA. Porém, as principais seleções do mundo, as melhores, estão aqui sim. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simular e eu vou até o final aqui da fase de grupos pra ver quem vai se classificar, se o Brasil e Portugal vão conseguir ou não e outras seleções. Então vamos lá. E acabou a fase de grupos então. O Brasil e Portugal passaram em primeiro com 9 pontos. Tiveram 0 empate, 0 derrotas, 3 vitórias, foram muito bem. Peru passou junto. Vamos ver os outros grupos. Bélgica e Camarões passaram no grupo B. Argentina e Turquia passaram no grupo C. Alemanha e Suíça no grupo D. França e Dinamarca no grupo E. Uruguai e Inglaterra no grupo F. No grupo G, Espanha e Áustria. No grupo H, Colômbia e Irlanda. Então foram essas seleções praticamente as principais seleções do mundo mesmo. Vamos dar uma olhadinha na tabela. O Brasil e Portugal agora vai pegar a Suíça, galera. Eu acho que é bem fácil nós ganhar, né? Vamos simular de novo pra ver o que vai dar. E conseguimos passar. Ganhamos de 1 a 0 da Suíça. A gente vai pegar a Colômbia agora nas quartas de finais. A Argentina passou contra os Camarões. Vai pegar a Espanha. A Espanha eliminou a Inglaterra. Ali deve ter sido um jogaço, hein? Lá pelo outro lado, a Alemanha tirou a Dinamarca e vai pegar a Turquia, que tirou a França. Olha só essa Turquia surpreendendo. E na outra chave aqui também, Bélgica e Uruguai vão fazer outro duelo das quartas. Então a gente tem só jogaço praticamente aí. Olha, vamos ver. A gente tá com boa chance ainda de ir pra final, hein? Eu acho que a gente consegue talvez até o título nessa Copa do Mundo aqui. Ganhamos de 4 a 0 da Colômbia. Caraca, o Brasil detonou. Brasil e Portugal, né? Desculpa. Brasil e Portugal. Eu tenho que ficar atento quanto a isso. Brasil então e Portugal passaram pra semi. A Espanha derrotou a Argentina. Olha esse jogão, galera. Brasil e Portugal contra a Espanha. E na outra semifinal, Bélgica e Alemanha. Manos, que Copa do Mundo é essa, hein? Espero que a Copa do Mundo também da videoal seja assim. Então na semifinal, galera, a gente vai acompanhar a partida deste modo aqui, ó. É a simulação aqui direto no menu do torneio. Vamos ver o que vai acontecer. Já começou a partida. O Brasil abriu o placar aí com o Neymar. Brasil e Portugal. Eu sempre me confundo. Então, vai lá. Tá acabando a partida. Tem que acabar, tem que acabar. Acabou, galera. Estamos na final. Conseguimos chegar na final com Brasil e Portugal. Agora a gente vai ver entre Alemanha e Bélgica quem conseguiu chegar também. É Brasil, Portugal e Bélgica que estão a final da Copa do Mundo de 2018. Caso o Brasil e Portugal fosse só um país, né? Se fosse só uma seleção. Cara, que da hora. A gente conseguiu chegar nessa final. A gente vai assistir esse jogo. Mas antes a gente vai dar uma olhadinha nos artilheiros, nos jogadores. Como é que foram as estatísticas de jogadores dessa Copa. Lembrando vocês que faltou um jogo. Mas na artilharia da Copa até aqui, o Erkin da Turquia tá com cinco gols. Vamos ver se tem algum ali de Brasil aqui, ó. O Gabriel Jesus e o Cristiano Ronaldo estão lá em 13º e 14º. Mas não estão perto assim, né? Só se eles imitar muito nessa final e fazer três gols pra chegar ali perto do primeiro colocado. Quem deu mais assistência foi o Vitolo, da Espanha. Fez três assistências. Depois veio jogador da Alemanha, o Gomes. Então, galera. Chegou o dia da grande final. Vamos assistir agora Brasil e Portugal contra Bélgica. Faça sua aposta. O que você acha que vai ganhar? Bota aqui nos comentários agora e vem junto assistir esse jogão. Então tá aí, galera. Tá autorizado, começa a grande final da Copa 2018. Nosso experimento. A Bélgica sai com a bola com o Mertens ali. Já toca no Witzel. O Witzel já toca no Hazard. Vamos ver qual que vai ser, hein? Torcendo aqui pra Brasil e Portugal ganhar esse título. Agora vem Brasil e Portugal. Neymar. Toca no Coutinho. Coutinho. Tocou no Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que o CR7 vai fazer. Ele tá levando ali pela ponta. Tocou no Bernardo Silva. Daniel Alves. Tentou fazer o corte pro meio. Segura a bola. Toca no Casemiro. Fica tocando a bola os dois ali. A bola chega no Bernardo Silva. Cruzou lá pro Neymar. Tira ali a zaga da Bélgica. Agora vem a Bélgica com o Lukaku. Ele segura a bola aqui. Tá bem marcado. Marquinho foi bem. Carrasco. Carrasco vai levando. Leva lá pela ponta. Faz o cruzamento. Olha só. Ederson. Sai firme. Lá vai pra cobrança o De Bruyne. Ele pode botar a bola na área. Ele bota lá na entrada da área. Mertens compra na bola. Chega no Lukaku. Ele pode bater. Mertens perdeu. Lukaku segura. Vamos ver se ele vai aprontar alguma coisa. Toca no Mertens. A Bélgica tá melhor, hein? Mertens. Toca no Witzel. Witzel abre no Carrasco. Ele bateu colocado pra abrir o placar na final da Copa aqui. A Bélgica tá na frente, galera. Que golaço do Carrasco, hein? Vamos dar uma olhadinha no replay. Mas não deu chances pro Ederson. Ele bateu muito bem colocado. O Ederson só lamenta aí, né? Não tem nem o que fazer mesmo. Vamos ver agora, ó. Foi um passo lá do Witzel, se eu não me engano. Foi ele mesmo. A bola chegou lá no Carrasco. Ele saiu da marcação e tirou do Ederson. Então tá aí. 1x0 pra Bélgica na final. Coutinho agora toca no Neymar. Neymar tá lá na ponta. Faz o cruzamento. Vai chegar lá o Casemiro Vertogen. Danilo Pereira taca a bola. Tocou pro Coutinho. Bateu pro cobertura. Quase que Brasil e Portugal empatam o jogo. Neymar tocou na frente pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ganhou na velocidade. Cortou pro meio. Não consegue tirar o Kompany. Agora tira a zaga da Bélgica. Toca pro Casemiro. A bola volta pro Bernardo Silva. Bernardo Silva pode cruzar. Demorou um pouquinho. Cruzou com a perna esquerda procurando Neymar Kompany. Afasta dali. Olha só. Neymar. Vai lá pra ponta. Segura. Fez a finta ali pra cima da marcação. Cruzou. Vai chegar. Tira o Vertogen. Não consegue entrar ali Brasil e Portugal. Vai perdendo de 1 a 0. Bernardo Silva. Achou o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tocou no Coutinho. Pode bater. Bateu de esquerda na trave. De Bruyne. Afasta. Quase. Que Brasil e Portugal empatam. Agora vem Brasil e Portugal de novo. Neymar. Vai Neymar. Tocou e tocou bem pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fez a finta. Bonito. Pra fazer o gol. É pra empatar. Pra empatar. Pra empatar. Tá lá. Cristiano Ronaldo. Brasil e Portugal empatam. Estão ainda no jogo. Golaço. Que golaço. Ele deu um corte ali. O zagueirão passou seco. E ele conseguiu finalizar com perfeição no ângulo. Olha só. Vamos ver. Ele deu a finta ali. Nossa. O zagueirão foi seco. E depois ele só tirou do corto A no ângulo. Então tá aí 1 a 1. Casemiro. Lá vem Brasil e Portugal. Voltaram bem pro segundo tempo. Olha o cruzamento. Bernardo Silva. Quase. Vertogen que tirou dali. Coutinho. Toca no Cristiano Ronaldo. Neymar. Neymar. Vamos ver o que ele vai fazer. Tocou pro Cristiano Ronaldo. Boa bola. Cristiano Ronaldo girou. Toca no Coutinho. Coutinho de esquerda. Bateu fraco. Ficou fácil pro corto A. Opa. Vacilou a zague. Lá vem Neymar. Neymar. Já saiu da marcação. Pode bater. Chutou fraco demais Neymar. Lá vem Brasil e Portugal novamente. João Mário. João Mário. Fez a finta pro meio. Driblou bonito. Pode chutar. Tocou no Neymar. Olha a tabelinha bonita. Bateu. Como que o João Mário perdeu esse gol, meus amigos? Como? E acaba a partida então. 1x1 Brasil e Portugal contra a Bélgica. O que a gente vai fazer agora, galera? Vocês já sabem. A gente vai decidir nos pênaltis. Então a final da Copa do Mundo aqui no nosso experimento vai ser decidida nos pênaltis. Vamos ver qual que vai ser. E o primeiro a cobrar é o Fabinho. Fabinho. Fabinho vai abrir a cobrança Brasil e Portugal. Partiu o Fabinho. Bateu. Corto. Que defesa inacreditável. Agora é o Hasler, hein? Hasler e Ederson. Vamos ver. Hasler bateu com categoria. Não foi com categoria não. Pra fora. Vamos lá. Cristiano Ronaldo já fez um gol na partida. Vai na categoria. Agora sim. Brasil faz o primeiro gol. Brasil e Portugal. Agora pelo lado da Bélgica é o Lukaku. Pega a distância. Vai mais lento. Fica olhando ali pro Ederson. Partiu o Lukaku na velocidade. Bateu muito bem. Bateu muito bem. Tá tudo empatado. Agora Neymar Júnior. Responsabilidade na mão do menino Ney. Partiu o Neymar. Deu uma paradinha. Bateu. Corto. Uau. É muito mito. Corto. Uau é muito mito, galera. E agora o Mertens pela Bélgica. Vamos ver se o Mertens vai fazer esse gol ou não. Partiu o Mertens. Ederson. Que cobrança emocionante. Que que é isso? Tá muito emocionante. Lá vai Daniel Aldos. Vai lá. Daniel Alves. Deu uma paradinha. Bateu com categoria. Tirou. O Corto A e tá lá. Agora é o jogador da Bélgica. O Chadli. Vamos ver. Ele vai mais lentinho. Vai bem devagarinho. Bateu bem. Ederson. Meu Deus. Que defesa. Que defesa espetacular do Ederson. Agora é o Gelson Martins pelo lado de Brasil e Portugal. Ele também vai cheio da manha. Bateu. Bateu muito bem e acabou. Então tá aqui galera. É Brasil e Portugal aí. Campeões. Na nossa Copa do Mundo aqui. De 2018. Se eles fossem uma seleção só. Tá aí ó. Eles conseguiriam o título aqui. Pelo menos o nosso experimento conseguiram. Bom galera. Então o experimento de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Como eu falei lá no início do vídeo. É 20 mil a metinha. Deixa o seu like. Se inscreva no canal também. Deixa ideias para experimento. É nóis. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.